Fala aqui galera, mais um vídeo do canal GeekCraftBR Fala aqui galera, a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft Box De como fazer galera, vocês podem estar percebendo aí que tem um negocinho bem aqui do lado Igual nos começos dos meus vídeos galera Eu tô assim, minha skin é porque eu tô usando outro celular galera, o meu eu não achei ele não Aí galera, eu vou tá usando esse celular aqui Eu vou fazer um tutorial bem rápido aí mesmo galera Que é o tutorial de como você se transformar em um cavalo ou um porco Sem mods, é sem mods mesmo galera Então bora pro tutorial então galera O que você vai fazer? Olha, primeiro você vai pegar aqui galera É uma coisa bem básica mesmo Você só vai pegar aqui Porção de invisibilidade Ó Vamos achar aqui galera Regeneração Resistência Super pulo Sem efeito Lentidão Um minuto galera, vamos achar aqui ó Sem pressa Veneno Resistência ao fogo Super pulo Velocidade Aquática Sem efeito Nossa galera Vamos achar aqui De invisível De ficar invisível É galera Pelo visto eu não tô achando não Ah tá galera Achei Você vai pegar aqui galera Você vai pegar a porção Você vai vir aqui Vai pegar A célula galera E vai pegar Um cavalo Já imaginou O que eu vou fazer Né galera É muito fácil Mesmo Você pegou o cavalo Aqui galera Colocou o cavalo Você vai ter que primeiro Tentar montar nele Né galera Nossa galera Esse celular que eu tô aqui Vocês podem ver que eu não tô nem conseguindo Controlar ele direito É porque esse celular é muito ruim mesmo Tive que usar ele Porque eu não tô achando meu outro Calma cavalinho Vamos Vamos domar ele aqui Um minuto É porque esse celular também é ruim de editar Eu já tinha pulado esse aqui Já tinha montado nele Cavalgar E Agora sim galera Você vai colocar a célula nele galera E olha a mágica acontecer galera Olha a mágica acontecer Você vai pegar A porção de invisibilidade Vai tomar E como sempre né Você vai ter que tirar ela da mão Senão vai ficar muito parecido E galera Você se transformou em um cavalo Também dá certo com o porco Que tem jeito de você Montar no porco Mas é muito top mesmo galera É assim que você se transformou em um cavalo Você pode tirar logo algum amigo seu Falando que você se transformou em um cavalo É top mesmo galera E se você viu o tutorial bem rápido mesmo Falou galera Até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever no canal E deixa o seu like galera E não precisa de mod Não precisa de nada galera Então falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau